Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Estou aqui com o amigo da onça Sim, Peter! E não se fala em outra coisa, desde que chegou o e-mail falando tudo sobre a nova atualização Galáxias, ET, Espaço Sideral, né amigo da onça? Sim, Peter, que era uma coisa que ninguém esperava, mas vai chegar! Exatamente, bom, e ninguém esperava porque agora mesmo chegou a atualização do Robot Arena Trazendo esse minigame tão legal e tão divertido Daí, tipo, depois de uma atualização que traz um minigame, normalmente A gente não fica esperando uma outra atualização tão grande, né amigo da onça? Sim, Peter, mas você viu que tem tudo a ver, né Peter? Robô, ET, Futurico, tá tudo, tá tudo Peter amarrado! É, tá tudo interligado, também acho que tá tudo no contexto A gente gostou bastante de saber que tá vindo uma atualização grande e temática aí ainda essa semana A que tudo indica deve chegar entre quarta e quinta-feira Muitas coisas foram reveladas no e-mail que a gente mostrou ontem no jornal PKXD Mas a gente acha que tem um spoiler escondido nesse e-mail e que agora a gente vai revelar pra vocês Peter, a fofoqueira achou que nós não ia saber do que ela tava falando e que a gente não ia perceber que ela deixou uma dica ali, Peter! É, de verdade, de verdade, eu não sei não se ela não deixou pra galera começar a pensar sobre isso, amigo da onça Porque ela falou, tipo, mais ou menos duas vezes sobre o mesmo assunto Bom, vamos fazer o seguinte Recabritular, recabritular tudo, Peter! Vamos contar esse trechinho que a gente acha que tem um spoiler e aí a gente pergunta pra turma se eles concordam com a gente Vamos nessa Pets em casa Com toda essa fofoca cósmica, eu quase esqueci uma novidade Ó, quase esqueci uma novidade lá no finalzinho do e-mail Que é onde normalmente aparecem os spoilers extras, né, amigo da onça? Sem pet Agora será possível deixar seus pets em casa usando o sistema de avatar Essa novidade deixará sua casa ainda mais divertida com seus amigos fofinhos Bom, então, sabe quando a gente deixa um bonequinho lá plantado dentro de casa Fazendo algum movimento, tal e coisa, coisa e tal A gente vai poder fazer isso com os pets também Colocar um pet nosso fazendo, tipo, uma decoração dentro de casa, né? É, pode fazer uma caminha e ele deitadinho, não é, Peter? Exatamente, pra parecer que o pet ficou lá dormindo Esperando você voltar pra casa Exatamente, vai ser muito fofo isso Quantos pets será que a gente pode distribuir pela casa, né? Peter, os avatars são 15? Não, eu acho que são 30 30, né? É A pet, 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 se pet for 5, já tá bom Já tá bom, já tá bom Até porque a gente pode espalhar eles por toda a parte Nossa, vai ficar muito fofo Bom, mas tudo bem, ela falou sobre pet, ok? A gente entendeu, são os avatares Mas olha aqui embaixo Será que teremos mais novidades envolvendo pets no futuro? Vou investigar Galera, se a atualização nem chegou ainda E ela já tá falando sobre novidades no futuro É porque essa atualização dos aliens vai ter parte 2 Eu tô achando, Peter, que vai ter parte 2 E tem mais coisa que a gente acha Fala aí pra eles, Peter Ó, e se tiver parte 2 de uma atualização alienígena E agora ela tá falando sobre pets Muito possivelmente vão ter pets aliens aqui no universo PKXD Sim, Peter Os pets, na verdade, estranhinho assim Que vieram de outra galáxia Durango, do Júpiter De algum lugar assim, né, Peter? É, é, é De outro planeta, vai Porque, ó, para pra pensar Aqui, ó, se a gente entra no pet shop Tem aqui a nossa pet decks Mostrando os pets que a gente já tem aqui no universo PKXD Começou tudo bom, tudo bem Bem normalzinho Cachorro, gato, guaxinim Tal e coisa, coisa e tal Aí vem pet dragão Aí vem pet de todo jeito Aí vem pet nunca antes visto e pensado Até chegarem esses novos pets aqui, galera Que realmente isso daqui pra mim Foi uma evolução e tanto do universo PKXD E é claro que eu estou falando dos Ursinhos carinhosos Dá pra ver que é um pet bem diferente Do padrão de pet que a gente já tá acostumado aqui no PKXD Né, amigual, Sam? Sim, Peter E aí, tendo esse novo padrão agora adicionado na nossa categoria de pets Pode sim ter um pet alienígena Porque eles vão ser bipeds, teoricamente, né Eles andam em dois pés Não vão ter esse corpinho arredondado Como os pets que já existem aqui no PKXD Porque até mesmo os ursinhos carinhosos saíram desse padrão Então eu acho que sim Os pets alienígenas podem chegar nessa atualização Além de ter tudo a ver A gente vai adorar, né, amigual, Sam? E além, Peter, também tem uma coisa que já parou pra pensar São infinitas possibilidades, Peter Ah, combinação de cores Muitos braços Muitos olhos É, exatamente, com um olho só Com dois olhos Com antena Sem antena Com pé de pato Com pico de pombo Nossa, amigo da alça Pode ser de qualquer jeito mesmo, né Basta ter criatividade pra criar um ETzinho novo pet aqui no PKXD E olha só o que ainda fala no e-mail aqui no finalzinho Os segredos do universo Sinto que não descobri No que vem, né Exatamente Porque se o PKXD na segunda-feira Já revela tudo que vai chegar Na próxima atualização A gente fica só esperando De segunda até quinta-feira Com os braços cruzados, né Porque não tem mais nada o que falar Já foi tudo revelado Sim, e quando eles deixam assim pro imaginário Aí que é gostoso Porque cada um vai pra um lado, não é, Peter? Exatamente Gente, se deixa alguma frase solta Alguma palavra no ar A gente pode criar as teorias E aí a gente tem vídeo até quinta-feira Quando de fato chega a atualização E a gente descobre todas as novidades Desse novo mundo do PKXD E quando a gente tá falando a gente É a gente, vocês e nós Porque vocês também são cheios das teorias E o que vocês acharam dessa teoria nossa Dos ETzinho, hein? É, já escreva aqui embaixo nos comentários Se vocês também acham Que novos pets aliens Podem chegar na próxima atualização Nada difícil, né Ó os ursinhos carinhosos aqui, galera Saiu totalmente do padrão Então eu acho que os novos pets aliens Podem chegar, sim Ah, e já comenta também Qual parte do e-mail você mais gostou Qual item, armadura, outfit, móvel Mais chamou a atenção Deixa eu ver o que mais Ah, e já comenta também O que mais vocês gostariam Que chegasse nessa próxima atualização Porque podem ter novas coisas, né Amigo da Onça Eu acho que, Peter Acabei de ter uma ideia, Peter De uma coisa que pode muito chegar, Peter Então faz o seguinte O quê? Não conta agora Vamos fazer um... Mas Peter, mas tá coçando pra contar agora Amigo da Onça, calma, calma Eu tô me coçando pra contar, Peter Você sabe como eu sou Tá, mas não conta agora não Vamos fazer um novo vídeo lá no meu canal Peter Games Com essa nova ideia Essa nova teoria O que você acha? Eu topo, Peter Eu topo E daí a galera já aproveita Quem for assistir lá o vídeo do Peter Games Já aproveita e já se inscreve no canal Não é, Peter? Verdade Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Porque tem muita gente que não conhece meu canal Peter Games E nós estamos rumo a 500 mil Sim, galera Meio milhão de inscritos lá no canal Peter Games Então já aproveita Se inscreva lá no meu canal Peter Games também E vem com a gente no mundo de PKXD Nessa nova atualização galáctica Sim, porque, por exemplo Em dia da atualização O Peter Games fica recheado de coisa Porque a gente aproveita as notificações de lá Não é, Peter? Exatamente Para postar muitos vídeos e muitas novidades Então comenta aí embaixo Tudo o que eu perguntei Se inscreva no meu canal Peter Games também E aqui no meu canal Peter Toys Para não perder o próximo vídeo E nem a próxima live Um abraço do amigo Peter E... Um abraço do amigo da onça Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal